Olha que óleo, olha que óleo, olha que óleo Ai, olha que óleo Tá coca, olha que óleo Fica Tira a puta da fota Eeeeeee 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 Vamos gente E o que eu dei O menino Aparo 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 Prescindio Almeida Aparo Sua base Futebol Aparo Partilhe Start S Slare Obrigado por assistir. E aí O mais importante é o que ele foi decidido, o capitão do CSK, o Dodo Riache. O Dodo Riache, o Dodo Riache, o Dodo Riache, o Dodo Riache. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, é, é. 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 É, é.